Fala, torcedor! E aí, tudo certo? Bruscão News, edição desta terça-feira. Hoje, com muitos destaques. Pra começar, destaque especial para a promoção de ingressos para o jogo de sexta-feira. Ei, torcedor, eu quero você no gigantinho. E tem promoção de ingressos. Fica ligado que eu vou destacar aqui pra você. Também no Bruscão News de hoje, vamos falar sobre o treinamento do Brusque nesta terça-feira aqui no Olaria, em Guabiruba. Também uma entrevista com o centroavante Patrick. Clique e, pra finalizar, tem uma manhã muito especial na base. Os jovens da base do Brusque tiveram uma palestra sobre educação financeira. Tudo isso, a partir de agora, aqui no nosso Bruscão News. O oferecimento de hoje no nosso Bruscão News é de Cetrate Piscinas. Mergulhe nessa ideia. Estamos no inverno? Sim, mas o verão é logo ali. Então, planeje a realização de um sonho com a piscina na sua residência com a Cetrate Piscinas. Entre em contato agora mesmo. O Brusque, em preparação para esse jogo decisivo na sexta-feira contra o Londrina, já se representou na tarde de ontem. Mas hoje, o primeiro treino com elenco completo aqui no Olaria, em Guabiruba. Na tarde, então, desta terça-feira, um treino técnico com prioridade na posse de bola. Para o jogo de sexta contra o Londrina, o Brusque não vai contar com o volante Rodolfo Potiguara. Expulso em Chapecó. Mas vai ter o retorno do volante Zé Matheus e também do técnico Lua Carlos. E nesta sexta-feira tem um jogo decisivo para o Bruscão. E o Bruscão precisa do seu apoio. Por isso, tem promoção de ingressos para Brusque e Londrina. Sexta-feira, 7 horas da noite, no Gigantinho. Então, atenção para os valores de ingressos para o jogo de sexta-feira. Promoção. Ingressos, então, para esse jogo de sexta-feira. Torcedor, atenção para os valores. R$ 40,00 o valor da cadeira. R$ 20,00 o valor da descoberta. E R$ 10,00 o valor da geral. Lembrando que tem meia entrada para todos esses setores. Ah, e você, torcedor, que comprou e adquiriu o passaporte do Bruscão, você ganha um ingresso para levar ao acompanhante. Então, esse jogo entre Brusque e Londrina. Você já pode adquirir o seu ingresso a partir desta quarta-feira, de forma online, no site Ingresso Nacional. E também nas bilheterias do estádio Augusto Bauer. Das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sexta-feira, torcedor. Seu compromisso é ir no gigantinho e apoiar o Brusque rumo à vitória. Falando sobre essa preparação do jogo importante contra o Londrina, o centroavante Patrick falou aqui na TV Bruscão sobre essa preparação e também um convite a você, torcedor. Confere aí. A gente está bem concentrado. É um jogo importante. É um jogo que decide bastante coisa dentro do campeonato para a gente. Então, a semana está sendo de muito foco, trabalho. E a gente espera poder fazer um bom desempenho e trazer a vitória na sexta-feira. E o convite para o torcedor, sabendo da importância desse jogo e também a importância do torcedor para essa decisão de ser esse convite aí do Patrick para o torcedor do Brusque. O torcedor é muito importante nessa nossa caminhada, né? É o décimo segundo jogador. Então, a gente espera contar com nossos torcedores na sexta-feira, às sete horas, para nos empurrar e ajudar a gente a ter um bom desempenho e sair com os três pontos dentro de casa e poder dar uma alavancada na nossa caminhada dentro da competição. E uma das ações de hoje do Brusque Futebol Clube foi aqui, em uma sala de aula no SESI, onde os atletas da base do Sub-15, 17 e 20 ouviram a palestra e viram de perto o palestrante Bruno Martini, palestrante na área financeira e investimentos no esporte. Ele, que faz parte de um grupo da XP Investimentos, palestrou durante quase uma hora para os atletas. Foi muito bacana, o pessoal do clube está extremamente aberto, eu pude sentir isso, tanto da comissão técnica quanto dos atletas da base. E é muito importante os atletas terem essa noção da necessidade, da importância de começar juntadinho agora para um pós-carreira. A gente sabe que é uma carreira intensa, mas é uma carreira curta. Então, eu vi que os meninos estão muito interessados, e o clube abriu as portas, então só tenho a agradecer a vocês. Falei, torcedor, hein? Bruscão News, muito especial hoje, com muitas informações. E não esqueçam, a partir dessa quarta-feira, abre as vendas de ingressos para o jogo Brusque e Londrina, na forma online e também na forma física. Então vá, adquira o seu ingresso. E até o próximo Bruscão News, aqui na TV Bruscão. Valeu! E aí E aí E aí